Fala, galera. Beleza? Tinha um voltando aqui. Galera, como eu tinha sincronizado, uma estátua, tudo, pá. Vou fazer peças do quebra-cabeça. Volto até a oficina de Fidias. Fidias? Ah, nunca devia ter duvidado que você estava em perigo. Aqui está a Citala. Agora posso decifrar as mensagens. Eu vou vingar você, Fidias. Pode ter certeza disso. Vida regida pela arte. Terceira missão, fim da jornada. Antiga fortaleza. Encontra a sala secreta. A sala secreta. Não, eu nem lembro de que ele deve fazer. Lemos. Tchau. 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 Ah tá, lembrei. É o prédio do culto do Cosmo ali. Esse é ruim pra caralho pra conquistar. Bom, vamos nessa. Deixa eu só ver a arma que eu peguei ali. Flex do Olimpo. Essa fortaleza é dos cultistas. O que aconteceu com a minha vida? Não, não. Não, não. Não. Não, não. É o que aconteceu com a minha vida. Tchau. Tchau. Melhor apagar os mercenários, porque aqui já é foda. Tchau. 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 Galera, se vocês virem sem fazer todas essas missões, pegar coisas aradas, vocês não vão conseguir entrar naquela sala ali. Eu sei porque na última gravação eu já tinha vindo aqui e não tinha conseguido entrar. Mas antes disso eu vou pegar o baú que tá lá, naquele canto lá. Na hora que poder sair daqui já... Bota só um baú, só. Acho que esse baú aqui não conta, cara. Não lembro, mas acho que não conta. Tô buscando aqui. Vai na dúvida, né? Ah é, não conta mesmo. Da última vez que eu tinha vindo aqui e não contava. O baú que conta é daquela sala lá. É, tô viajando amanhã é essa. Ah, mas tô meio rapidinho ali. Bora, pra não perder tanto tempo, galera. Não adianta vocês virem e querem abrir a porta ali, que a porta não vai abrir. Tem tudo um... A cada estátua lá tinha uma figura, tá vendo? E essa figura tá aqui. Bom, ó. Eu sempre acabo fazendo cagar nessas horas, então... Eu até tirei um print aqui. Pra mim ver como é que funciona. Deixa eu mostrar pra vocês aonde tá o olho. É aqui, ó. É essa combinação que você tem que fazer. A mensagem na Citala me disse para achar uma sala secreta na Fortaleza de Lêminos. Então é para lá que devo ir. É isso aí. Talvez se eu apertar aqui... É essa aqui, ó. Cabeça do carinho. Depois, essa aqui. E depois tem essa águia aqui. Vocês podem vir por cima ali, galera. E entrar sem conquistar a área. Mas eu já prefiro... Prefiro entrar, conquistar toda a área e pronto. Já fica a ilha completinha, já. Olha aí. Lâmina Atlante. Local concluído. Deixa eu até pegar essa arma. Vamos ver como é que ela é. Vamos ver como é que ela é. Mais 17% de dano caçador, mais 30% de dano crítico, mais 30% de penetração de armadura. Dano crítico que é uma boa. Muito bom. Vamos ver o que tem mais de bom. Bom, aqui eu já concluí tudo, então... Deixa eu ver alguma missão que está atrasada. Acho que não dá pra melhorar o lanço. Encontre e fale com o fazendeiro. Argólida. No reino da esperança. Onde é que é? O reino da esperança. Onde é que é reino da esperança. Não concluí o local ali, mas vamos fazer isso aí. Temos duas lances novas. Como faz foi o Brasil? Temos duas lances novas. Temos duas lances novas. Temos duas lances novas. É o homem que Hipócrates mencionou. Ele está escondido. Por isso que é bom ter... Aqui eu não cheguei a explorar tanto essa ilha. Esse lado aqui, só o lado de cima eu andei explorando. Esse lado de baixo eu nem cheguei a vir aqui. Mas eu fiz a viagem rápida. Aquele velho ditado, faça a viagem rápida que você não vai perder tempo depois. Eu vou só pegar esse aqui. Vamos ver o que está aqui. Precisa de alguma ajuda? Nunca fui tão ofendida na minha vida. Aqueles vermes, eles profanaram as canções sagradas que dediquei aos deuses. Mais devagar, quem te ofendeu? O comandante militar me contratou para cantar para seus soldados. Eles cantaram juntos. As coisas mais vis que já ouvi. Profanos. Imundos. Eu adivinho. Quer que eu mate ele? Sim. O comandante ateniense deve cair. Certo. Eu farei isso. Essa glória será sua, mercenário. Vou fazer tudo e depois volto. Vá embora! Acalme-se. Hipócrates me enviou. O grande doutor se preocupa com minha saúde? Sim. E... precisamos de informações. Diga a ele... que tentaram me matar. Matá-lo? Ele disse que você cuidava de órfãos. Foi por isso que vim. Isso ficou no passado. Sou... só um fazendeiro. E eu, um Místius. Se eu deter seu assassino, você falará comigo? Falarei. Me diga o que aconteceu. Eu estava indo para casa quando um homem vestido de preto me atacou. Corri o mais rápido que pude. Ao chegar em segurança, pensei em ter ouvido lobos. Talvez eles o tenham assustado. Se feriu? Não. Graças à era. Por que alguém atacaria você? Meu vizinho acha que eu dou azar. Talvez tenha razão. Existe uma diferença entre insultar alguém e atacar alguém. Alguma outra coisa? Meu aluguel está atrasado. Acho que meu senhorio quer se livrar de mim e achar outro inquilino. Vou descobrir quem quer você morto. Quem me atacou foi meu vizinho ou meu senhorio. Mas não se pode punir alguém a menos que se tenha certeza da sua culpa. Voltarei quando desvendar a situação. E então... Falaremos sobre o seu passado. Esta armadura está quebrada. Mas era valiosa. Se pertencia ao atacante, ou ele é rico, ou tem muita sorte. Esse tecido preto poderia vestir um... Charge complete. Funcionaria como uma máscara também. Esta faca já teve dias melhores. Parece algo que um fazendeiro pobre usaria. Você viu alguém atacar o Dolops? Sim. Foi terrível. Quem atacou? Não consegui ver muito bem, mas acho que foi aquele vizinho cabeça dura dele. Deve ter pirado de vez. Agradeço pela informação. Estou procurando pela pessoa que atacou o Dolops. Eu vi o ataque. Ele estava com o rosto coberto, mas era o nosso senhorio, certeza. Ele mora sozinho e paga soldados por proteção. Deve estar escondendo alguma coisa. Agradeço pela informação. Místius! Você me assustou? Eu sei quem foi. O que você acha? Quem tentou me matar? Foi o seu senhorio. É claro. Ele quer me tirar do caminho. Vou dar um jeito nele. Cuidado, por favor. Ele é perigoso. Eu sou inferno! Espero que eu não tenha sido a pessoa errada. Espero, pelo menos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito pesado Na parte de... Ixi, caramba O que é isso? É claro que vai acontecer Agora ficou interessante Caraca Galera, eu nunca fui jogar com arma É muito pesado Essa aqui, cara Ajuda bastante Uma das melhores armas que eu já usei Lá está ele É mais um desgraçado aqui Não faça nada Não faça nada Alguém vai pagar Para te ver na copa O que é isso? 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 Já que tá fácil Já que tá fácil O cara meteu o pé, cara. Acorda, cara. Acorda, cara. Será que tu está cagado? Oh, meu Deus do Céu. Acorda, cara. 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 Quatro e cinco. Seu senhorio está morto. No entanto, ele era muito mais do que isso. Ele fazia parte daquela gente, não é? Não posso nem... Por favor, aceite isto. Talvez lhe seja útil. Você queria saber de algo, sim? Hipócrates disse que você trabalhava com órfãos. Sim, mas Crysis me fez ir embora. É mesmo? Onde você a viu por último? No bosque perto do santuário de Asclepio. Mas isso foi há muitos anos. Onde acha que a Crysis está agora? Não sei ao certo. Mas ela costumava rezar no altar de Apolo Maleatas. Era lá que ela decidia quais crianças treinaria e quais deixaria morrer. Como você passou a trabalhar com Crysis? Eu não tive escolha. Ela é minha mãe. A Crysis escondia você. Meu nascimento a envergonhava. Nunca consegui redimir isso. O que a Crysis fazia era tão terrível? Ela levava as crianças e lhe ensinava coisas terríveis. Transformava-as em espiões e até mesmo soldados. Não aguentei mais e fui embora. Em uma reunião secreta em Delfos, houve Crysis mencionar uma grande guerreira. Será que essas crianças faziam parte do seu plano? Então ela viu mesmo a oráculo? Sim. Crysis falava sobre formar um exército liderado por uma campeã. Provavelmente para os seus associados. Os mascarados. Você cumpriu seu dever para com Era. Eu lidarei com Crysis. Calma, criança. Que Era abençoe nossa família sagrada. Uh, parece que tem mais um integrante. Cadê a tal da Crysis? Que Era mais? Sua olhadinha? Eu ia fazer isso? Ele vai. Eu ia te darcer. Eu ia te dar. Nilo, você é? É, eu ia ter. Eu vou! Eu ia te dar. Oh meu Deus, isso é um tempo físico. Oh meu Deus, isso é um tempo físico. Aventuras de Nargolid, é emissão. Aventuras de Nargolid, é emissão. Aventuras de Nargolid, é emissão.